Oi pessoal, tudo certo por aí? Pra quem não me conhece, eu me chamo Leandro e hoje eu tô aqui pra falar brevemente sobre o meu canal. Bom, eu sempre tive muito interesse em trabalhar com a internet, mas eu ainda não tinha encontrado alguma coisa que me motivasse de verdade pra continuar produzindo conteúdo. Então eu precisava de um combustível, algo que eu realmente sentisse prazer, pra me estimular a fazer isso. Basicamente, unir o útil ao agradável, digamos assim. E aí, acompanhando vários conteúdos aqui no YouTube mesmo, me vieram vários insights pra eu começar a produzir o meu próprio conteúdo. Então, levando em consideração a minha paixão por viagens, eu decidi que esse seria o meu nicho principal. E é claro que não poderia faltar o lifestyle pra dar aquele toque de sinceridade e proximidade com o meu público. Então galera, eu decidi me tornar um nômade digital. Sim, é isso mesmo. Pode parecer louco, mas ao longo do tempo nós vamos falar melhor sobre isso. E aproveitando esse momento, curtam muito esse Sharks. Comentem aqui quais são as suas dúvidas e as suas expectativas. E se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Beijo!